E até o momento como mandante tem 45,2. Começa o primeiro tempo. Saída do Bahia. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Pro Neto. Jones. Gabriel. Fael. Helder. Jussandro passou pedindo. A bola chegou nele. Caracara olha o gol. Perdeu. Jussandro, cara a cara, chuta pra fora. Aparecendo como elemento surpresa. Muito bem lançado. Jussandro ficou cara a cara com o Cavalieri. Perde uma grande chance o Bahia no início do jogo. Veja mais uma vez. Jussandro, cara a cara. Bateu forte, bateu pra fora. Pra desespero do Elias. Bahia, Elias, condição legal. Gabriel, cara a cara de novo. Bateu o Cavalieri. Defende Diego Cavalieri. Vive um momento excepcional o goleiro do Fluminense. Mas o Bahia chega duas vezes seguidas com perigo. O torcedor vai à loucura. O Bahia pressiona. Neto também tá na cobrança. Vamos ver quem bate pro Bahia. Tá aí o Neto. Também especialista em bolas paradas. Partiu o Neto. Bateu a falta. No travessão. Na trave. Olha o chute. Sobre o gol de Cavalieri. Cobrança na trave. Na sequência o Helder bateu pro gol. O Helder tem o número 68, que é o ano de nascimento da mãe dele. No travessão a cobrança do Neto. Quase o primeiro do Bahia. Falta a favor do Fluminense. Ele faz o cruzamento na direção do Fred. A bola vem na segunda trave. Tentativa era com o GUM. Ela passou pelo Fred, não chegou no GUM. E lá vem Bahia. Gabriel pro Zé Roberto. O assistente entendeu que ele tinha condição legal. O ataque é perigoso. O cruzamento. Bola cortada pra entrada da área. O chute de primeira. Cavalieri. Cavalieri pega a bomba do Gabriel. Veja mais uma vez. Diego Cavalieri. Salvando o Fluminense de novo o Cavalieri. Que bomba. Excelente defesa. Mais um milagre. Gabriel armou a jogada mais uma vez sem marcação. E ainda fez a conclusão final. Bruno. Tem cruzamento pro Fred. De cabeça pro meio. Tava valendo. O Fluminense perde uma grande chance com o Ellington Ney. Chega um pouco atrasado o Ney. Fred cabeceou pro Ney. Bola passa na frente do Ney. O Ney é canhoto. Ele estica a perna esquerda. Se tentasse com a direita, talvez tivesse um pouquinho mais de tempo. Do Bahia. O Jorginho quer movimentação. Quer surpreender o Fluminense com troca de posições. O Lulinha vai fazer isso melhor que o Eli. E lá vem o Bahia. A bola tocada na frente pro Zé Roberto. Bateu pro gol. O Cavalieri. É escanteio pro Bahia. Cavalieri falou. O Bahia deve partir com tudo no início do segundo tempo também. Você está vendo a finalização de Zé Roberto. A bola desvia ainda. Mais uma vez desviou no GUM. O Fluminense já levou gols assim. Ela desvia no GUM. Cavalieri faz a defesa. É escanteio. Cai o GUM. São categoria. Faz o toque. Sobe a bandeira de novo. Não vale a finalização. Não vale o gol. Lulinha vai à loucura. Marcado o impedimento do Bahia de novo. E não estava. Não estava. Agora não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Errou. Errou feio. Zero Bahia, zero Fluminense. Wellington Nen. Fred de primeira pro Nen. Vai ficar cara a cara. Ele é mais veloz que o Lomba. Wellington Nen. Driblou Marcelo Lomba. O Bahia está sem goleiro. Nen. Na grande área. Caiu. Lomba defende. Não houve nada. A jogada de Wellington Nen e Marcelo Lomba. Agora ele passa. O Lomba não o toca no primeiro momento. Ele escorrega. Choque normal. E o Lomba foi com cuidado no lance. O Lomba já tem cartão amarelo. Não poderia ir de qualquer maneira em cima do Nen. Jogo bom. Bahia, zero Fluminense. Também zero. Tem cruzamento. A tentativa de cabeça. Fael para fora. Fael. Cabeceou para fora. E o Fluminense não pode nem desconhecer essa jogada. Porque ele fez gol de cabeça pelo Botafogo. Fez gol de cabeça pelo Bahia. Fael é forte no jogo aéreo. Sempre transmissões especiais para você. Com comentários de Lédio Carmona. As informações no gramado. Com Renan Pinheiro. Com Matheus Carvalho. Lá vem Fluminense. Grande jogada. Bruno bateu. Gol. É do Fluminense. Fluminense. Bruno. Bruno. Numa linda jogada. Bruno coloca o Fluminense na frente. Bruno. Com calma, com categoria. Lançado nas costas da marcação. Ele consegue um lindo drible. Depois uma meia lua. Que jogadaça. Que lindo gol. Bruno. Por baixo de Marcelo Lomba. Um lençol de cabeça. A meia lua em cima do Tite. A finalização por baixo de Marcelo Lomba. Bruno coloca o Fluminense na frente. Bruno. Bahia zero. Fluminense um. Um lindo gol de Bruno. Lédio Carmona. Um detalhe. É um golaço. Um golaço desse Fluminense predestinado. Bruno faz seu primeiro gol no ano. Ainda não havia marcado nenhum gol com a camisa do Fluminense que faz nesse jogo decisivo. Agora os dois dribles dele, as duas grandes jogadas, são em cima de dois jogadores que não poderiam fazer a falta. Já tinha o amarelo. Os do Sandro e o Tite. Aí que isso complica para o Bahia. Está todo pendurado. Os jogadores não podem parar a jogada. Um lindo gol. Bruno coloca o Fluminense na frente. Neto. Bateu para o gol. Cavalieri. A bola na trave. Bateu na trave. Segunda bola na trave de Diego Cavalieri. Uma bomba no canto. Arabaixou o São Castilho, hein? Que pancada. Na trave. Sobra do Fluminense. Bruno toca no meio com o Edinho. Volta o lance. Wagner. Boa bola na esquerda para o Carlinhos. O Fluminense joga do jeito que gosta. Lá vem Carlinhos. Sai a tabela. Na linha de fundo. Fred pede o cruzamento. Carlinhos faz o cruzamento na direção do Fred. Ele tentou a cabeçada. Olha a chance. Sobe. Gol. É do Fluminense. Rafael Sobes. O Fluminense faz o segundo. Rafael Sobes. Fluminense 2. Bahia 0. Veja aí o Sobes. Cantando parabéns. Comemorando o seu gol. Um gol importante. Um gol que pode dar tranquilidade ao líder. Rafael Sobes. 2 a 0. Fluminense. Lédio Carmona. Na sobra da disputa de bola por cima do Fred. Rafael Sobes. Jogador tático hoje durante todo o jogo. Muito sumido ofensivamente. Solta o bico. Bola no meio do gol. Sem chance para o Marcelo Lomba. É o segundo gol dele. É um jogador que aparece pouco, mas taticamente é muito importante. Faz um trabalho de marcação, de auxílio ao meio campo importante. E acaba sendo decisivo também no segundo tempo. São os instantes finais do jogo. O Fluminense quer mais. Marco Júnior. Bateu colocado. Lomba se estica. Faz excelente defesa. Quase o terceiro do Fluminense. Grande defesa de Marcelo Lomba. O chute do menino Marco Júnior. Veja mais uma vez. A entrada do Marco Júnior. Entrou na grande área. Chutou no canto. Marcelo Lomba defendeu. Valoriza a posse de bola do Fluminense. A torcida grita olé. Dois Fluminense e zero Bahia. A bola recorda para Diego Cavalieri. Apita o juiz. Quarta vitória seguida do Fluminense. Depois o tropeço contra o Atlético Goianiense. O Fluminense no momento abre nove pontos para o segundo colocado. Chega impressionante em 65 pontos. Dois para o Fluminense e zero para o Bahia. Veja aí a festa da torcida. Chega impressionante em 60 pontos.